Nós falamos a respeito de um corpo que foi encontrado na zona sul de Teoflotone e eu e o repórter cinematográfico Vitor P. fomos até o local, produzimos uma matéria e esse corpo foi identificado, Nicolás Mendes, como sendo, infelizmente, o que a família não queria, mas, infelizmente, era de um cidadão que estava desaparecido há duas semanas. Roda o VT. A polícia militar isolou o local. O corpo estava próximo a uma árvore. A propriedade rural fica na Vila Jacaré. Segundo o militar, foi um vaqueiro que viu o corpo. Ele, colhendo o gado na manga, avistou vários urubus sobre uma árvore e há dois dias ele alega que já tinha visto. Contudo, hoje ele teve a curiosidade de verificar a situação. Contudo, quando chegou no local, ele deparou com o corpo. Ele falou que, possivelmente, era um corpo masculino, já em estado avançado de putrefação. E, logo, quando ele avistou, ele voltou para a margem da pista e pediu para alguém ligar a 190 e chamar a polícia. Ao saber da notícia do corpo na vegetação, este homem foi ao local. O irmão dele, Arlindo Batista de Oliveira, de 53 anos, estava desaparecido. Adalton diz que o irmão era dependente químico. Já tinha muito tempo. Tinha problema de depressão, tomava muito remédio. Ele diz que o irmão estava em um hospital. A situação dele é porque ele tem problema, né? Ele fugiu do hospital e tem mais de 15 dias que está desaparecido. E minha irmã já procurou, o cunhado, eu mesmo já procurei e não foi encontrado. Então, eles me avisaram, eu vim aqui para ver, reconheço o corpo, para ver se é ele. Mas Deus ajude que não, né? Há pelo menos duas semanas, os moradores do bairro Taquara se reuniram para poder fazer buscas a essa pessoa que estava desaparecida. Mesmo com a chegada dos parentes ao local, ainda não foi possível confirmar a identificação da pessoa encontrada nesse matagal. Fábio fazia parte do grupo de moradores do bairro Taquara que procurava por Arlindo Batista. Ele diz que as buscas estavam ampliadas até em cidades vizinhas. A gente tem procurado dele de boca a boca. Eu falo, ô gente, ajuda a gente a procurar, procurar. Ontem, fizemos a reunião dos moradores e fizemos um apoio ali para a gente estar indo em busca dele. Nós propomos anteinvaladares, Ouro Verde, essas cidades aqui perto de Ataleia, tudo. Mas, infelizmente, eu creio e penso a Deus que não seja ele, porque a mãe está muito desesperada. Após o trabalho da perícia no local do encontro de cadáver, ele foi removido ao IML para ser examinado. Os parentes foram chamados a acompanhar o exame para tentar identificar legalmente o corpo. Obrigado, Fantônio.